Pronto. Bom, então nós vamos falar aqui sobre como usar esse tal de COVID. Então, antes de mais nada, essa é a agenda. Uma pequena apresentação do que a gente faz, uma linha de tempo do COVID, o que você precisa saber, erros comuns, aonde se aplica de fato. A gente pode falar de cases ao longo disso tudo. E, evidentemente, as pessoas têm que adquirir conhecimento para fazer uso. Desse framework. Então, eu vou mostrar e contar para vocês como funciona a formação para esse conhecimento. Esse é o catálogo de treinamentos que a empresa faz. E nós temos escolhido... Só vou fechar a janela aqui, está passando um avião. Nós, o avião, não cabemos. Todos os cursos que a gente escolhe têm duas características básicas. A gente procura oferecer treinamento com certificação internacional, na área de TI. E a segunda coisa é que todos os cursos têm cursos complementares. Nós não ficamos somente nos cursos de fundamentos. Nós trabalhamos para que as pessoas possam efetivamente usar esse conhecimento dentro das suas necessidades profissionais. Então, é curioso a gente saber que existe algo além dos fundamentos. Muitas vezes as pessoas param nisso. Acham que isso é o suficiente. E a ideia aqui, inclusive, é mostrar para vocês que tem outras coisas interessantes que podem se agregar no conhecimento e no currículo das pessoas. Se alguém precisar falar comigo, é bem óbvio aí, mas só para... É evidente que quem nunca mexeu com isso tem algum tipo de dificuldade. Tem um bate-papo, tudo o que escrever aí sai para todo mundo. Se colocar naquele PIR ali, perguntas e respostas, alguma coisa, eu vou respondendo ao longo do tempo. Ok? Se tiver alguma coisa a ver, falo na hora, interrompo e vamos nessa. E durante esse seminário, eu vou fazer algumas perguntas para até orientar a condução aqui dos slides, o adensamento do assunto. E aí, nesse momento, nesse espaço do bate-papo, vão aparecer algumas questões. Se vocês puderem responder, eu as publico de volta. Inclusive, para que a gente contextualize melhor o curso. Esse aqui sou eu. Tirei uma série de certificações aí voltado para a área de tecnologia. E o que eu acho interessante destacar é a nossa luta aqui em desenvolver cursos de boa qualidade. Então, é isso, basicamente, o que a gente faz aqui como empresa voltada para esse segmento. E aí, eu queria saber um pouquinho de vocês. Estou abrindo uma sondagem aqui. E as perguntas é mais para... Essa primeira pergunta é para saber qual é o público, né? É só responder aí e procurar agradar todo mundo. Nem sempre a gente consegue, mas está aí. Assim que vocês derem a opinião de vocês, aí eu publico em seguida. Aqui, eu agradeço. Vou publicar a sondagem para vocês. Como vocês podem ver, temos uma turma aqui de governança, um pessoal de infraestrutura, algumas pessoas do Service Desk e um pessoal que faz um pouco de tudo. Às vezes, tem pessoal de auditoria também, dessa vez, não tem ninguém. Tudo bem, né? A gente pode, então, falar mal deles. Não, brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Muito bem. O que eu falava da história do COVID, onde é que ele começa? Para quem nunca viu esse assunto, o pessoal de governança provavelmente já sabe. É uma história velha. Começou em 96, dadas as necessidades das organizações terem algum tipo de modelo para fazer auditoria. Então, uma iniciativa de uma entidade de auditores independentes construiu esse modelo. Passou-se um tempo, se colocou uma série de informações sobre isso, uma forma diferente de tirar mais proveito daquela iniciativa, numeraram essa sequência e aí o grande mote dessa oportunidade foi estabelecer controles. E durou um tempo, até que apareceu alguma crise, alguém apareceu com uma ideia nova e pumba, apareceu mais uma versão. Esse era o jeito que uma coisa vinha evoluindo. O tema do COVID-3 foi gerenciamento. trazer aquele tipo de esforço, não só para fazer uma avaliação do ambiente, mas também conseguir trazer uma orientação do que fazer em termos de execução de serviço. E, nesse momento, o COVID-3 já tinha a estrutura de processos muito parecida com outros frameworks. Inclusive, muito parecida com o do ITIL. Então, os nomes dos processos são assemelhados, as formas de trabalhar são assemelhadas. Não tem mistério, né? Todo mundo olha para aquilo que parece que dá certo e acaba usando um pouco disso. Mas não foi só isso que aconteceu. Passou um tempo, o COVID acabou virando um ponto de referência para a Sarbanes-Oxley, que foi uma crise institucional que aconteceu nos Estados Unidos. E a avaliação da área de TI era feita com o COVID. E aí, criou-se outras iniciativas e outras coisas que puderam vir para isso. Apareceu uma versão nova do COVID-4, que dava a chance, dadas as necessidades das empresas construírem um modelo de gestão um pouco mais integrado, de se falar de governança de TI. Então, apareceu o COVID-4 e ele durou aí, reinou durante sete anos. Mas ninguém ficou parado nesse tempo todo fazendo só o que tinha sido criado em 2005. Começou a aparecer outras coisas. A primeira coisa, esse COVID apareceu com um documento que falava de governança, até para dar o tema. Não apareceu logo no começo, apareceu um pouco depois, mas, em seguida, em 2003, no meio do caminho aí, aproveitou-se um conhecimento e integrou-se a ele, um modelo de referência para você conseguir ir da estratégia até o que fazer em TI. Se deu o nome de desdobramento para isso, e todo mundo que aprendeu o COVID de algum jeito, acabou até vendo um pouco disso. Não sei com qual grau de profundidade, porque o COVID-4 só tinha curso de fundamento. As pessoas, muitas vezes, só viam isso para passar na prova. Não sabiam usar isso de forma adequada. Tem planilha para isso, tem uma série de coisas interessantes e nem todo mundo aproveitou o que isso trazia de benefício. Apareceu no meio do caminho outras coisas que a governança pedia, que era dar valor para TI, risco e segurança. Esses assuntos nunca foram implementados no COVID-4. Então, nunca teve nenhum tipo de educação formal sobre isso. Foram iniciativas complementares sem nenhum tipo de aderência ao que se ensinava. Se alguém quisesse aprender sobre isso, tinha que cavar, ir atrás. Não era escondido, mas não tinha incentivo para que isso acontecesse. Isso causou um certo problema no mercado e principalmente no pessoal da ISACA. Opa, eu cliquei errado aqui, vou voltar lá outra vez. Tem que remar tudo outra vez, mas ainda bem que só tem três cliques. O que aconteceu nessa história toda é que a ISACA percebia que não havia a mesma popularidade que tinha o COVID e que cada um, dadas as evoluções, começou a ter vida própria. E aí não dava mais jeito de prosseguir com iniciativas separadas. Então, quando chegou em 2012, apareceu o COVID-5. O COVID-5 integra isso tudo. Então, para quem teve algum contato com o COVID-4, não viu necessariamente ou de forma estruturada ou se não saiu cavando, não acabou tirando proveito desse esforço para constituir esses outros assuntos e, de uma certa forma, eles não estavam integrados, porque você podia vê-los em separado. O meia-culpa da ISACA foi construir o COVID-5 para construir, através de alguns princípios, abranger tudo o que a empresa fazia. Isso aí se dá o nome, inclusive, de princípios do COVID. Assim que você começa a falar dele e pensar como é que esse modelo se estrutura, a primeira coisa que se mostra é que isso aí tem como princípio ser integrado. Então, atender um pouco de tudo, de todo jeito, de ponta a ponta, de uma forma integrada, que pudesse facilitar o próprio uso de tanto conhecimento que estava sendo constituído. E, principalmente, deixar claro para quem fosse trabalhar com esse material, a diferença entre governança e gerenciamento. As pessoas, às vezes, confundem isso. A governança é conseguir enxergar de uma forma ampla para onde a empresa vai, como ela deve ir, como orientar para isso. E gerenciamento é fazer a coisa andar como precisa. Uma coisa complementa a outra, mas, muitas vezes, as pessoas só enxergam o dia a dia, só enxergam o gerenciamento. Para isso, para integrar esses cinco princípios, o COVID-5 também propôs que não se pensasse só em processo, porque não é o suficiente para você estruturar uma organização. E, sim, você tem que habilitar a empresa para trabalhar. Então, o processo é uma das formas de capacidade de se fazer alguma coisa. Então, como é que você sustenta uma organização? Primeiro, a organização tem que ter princípios, ela tem que ter foco, tem que ter políticas. É difícil você entrar num lugar que não tem uma regrinha, né? Isso faz parte do jogo. Você não pode pegar um processo se atropelar isso. Você tem também aí a cultura, a ética, as pessoas, a habilidade. Essa parte de baixo é interessante, porque, até então, o COVID não dava muito valor para isso. Você fazia matrizes de responsabilidades, chamamos de matriz de raça, mas ela ficava meio solta. Hoje, na forma como ela está constituída, você percebe que está integrado dentro desse modelo na capacidade de sustentar. Uma outra coisa interessante, né? Como é que o COVID abrange uma organização de TI com essa ideia de governança fim a fim? É uma estrutura de processos, né? Que é a parte de processos que tem que estar dentro desse contexto de sustentação. Para quem nunca viu, isso aqui foi tirado de dentro do manual e está estruturado em duas grandes áreas. A verdinha lá em cima, tem uma borda verde, é governança, e todo o grupo embaixo são os processos de gerenciamento que respeitam o contexto aqui, bem antigo, que é a arte de fazer melhoria contínua. Você tem um bloco de planejamento, depois um de construção, um de entrega de serviços e monitoramento. E aí tem um vínculo, né? Entre quem dirige, manda fazer alguma coisa aqui para baixo, e depois quem faz esse gerenciamento devolve informações para ver que a governança está sendo atendida. Então, é interessante essa integração se dar por processos. Agora, de uma forma interessante, ninguém e nenhuma empresa que exista neste planeta vai investir em desenvolver essa quantidade exuberante de processos. Não tem o menor sentido. Você pode até avaliar como a empresa está, mas a ideia que o COBIT dá é o seguinte, conheça-te a ti mesmo e conheça-te por algum propósito. E esse propósito se dá dentro do COBIT já com um conceito que apareceu em 2003 e que nem todo mundo usou, porque no Fundamentos isso não se ensinava, que é o que é que tem que ser feito. Então, as pessoas sabiam como analisar um processo, etc. Mas, muitas vezes, não sabiam por que aquele processo estava na alça de mira. E isso continua prevalecendo já com um pouco de evolução, que é mais ou menos isto aqui. Você tem os direcionadores da organização, para onde ela vai, o que ela quer da vida, né? Então, isso está normalmente inerente ao tipo do modelo empresarial. Se você está trabalhando em uma empresa que é de governo, ou uma escola, ou uma indústria, tudo é meio diferente, né? Você tem focos diferentes, você tem interesses diferentes. E aí, essas necessidades, elas acabam sendo usadas pelo COBIT, que usa modelos universais, para que você balize contra, por exemplo, o Balance Scorecard, que é um modelo de referência, de estruturação de governança, criado por Harvard, há um bom tempo atrás, e que continua prevalecendo. As pessoas dão muito valor para isso. Então, você tem um modelo de referência embutido dentro do COBIT, que ajuda, a partir do Balance Scorecard, olhar os desafios de TI, e conseguir, para isso, ver quais processos, e não é só processos, né? Vão atender essas necessidades da organização. Então, a gente usou aquele slide aqui anterior, que falávamos dos facilitadores, habilitadores aqui, para sustentar a organização, que é um contexto que pode ser aplicado como resultado desse trabalho. Então, quando você faz esse trabalho aqui, lá no fim, e muito rapidamente, dentro de uma organização, é praticamente um trabalho de algumas semanas, depende de quantas pessoas que precisam dar opinião sobre o assunto, você consegue tirar um racional que te permite fazer o seguinte, são 37 processos, ok, na nossa empresa, esses que estão chulhados de preto, são aqueles que são fundamentais, para a empresa tocar a vida para frente, sustentada por TI. se a gente tem aí esforços diferentes desse, eu marquei aleatoriamente isso, que se marcar, por exemplo, gerenciamento de mudança, não quer dizer que eu não tenha que ter isso, mas naquela necessidade organizacional, se eu tivesse um bom gerenciamento de mudança, muito bom para mim, mas não ia ajudar, neste exemplo aqui, porque aqueles processos que são fundamentais, para alinhar TI com a organização, não teriam sido trabalhados de forma adequada. Isso você faz usando o COVID, você acaba encontrando quais são os processos, e aí que eu dei um exemplo, você encontraria o quanto o teu fôlego aguenta por um primeiro momento, o quanto você aguenta por um segundo momento, e no final você faz trabalhos deste tipo, o que vamos fazer, qual vai ser a nossa sequência de esforços aqui, para que a área de TI possa trabalhar de forma adequada, os seus profissionais, as suas competências, para que a gente consiga atender a organização. Está refletindo aqui em nome de processo, mas por trás disso você tem que ter as pessoas, tem que ter as políticas, tem que ter os recursos necessários, tem que ter os facilitadores estruturados. Nós usamos muitas vezes este modelo aqui de referência, para construir o tal do PET, que as empresas muitas vezes engavetam e não dizem para que serve. Então se montar um PET, é uma coisa que é bem fácil de fazer se você sabe usar a COVID. Então as empresas gostariam de sofrer uma orientação assim, para onde é que a gente vai o caminho nosso, onde é que a gente vai investir, como é que a gente vai trabalhar, e você consegue, a partir de um trabalho de cascateamento, mostrar coisas desse tipo. Vou fazer em seis meses tais coisas, vou fazer em um ano tais coisas. Isso que é legal. Muito bem. Tem outras coisas que você consegue fazer. Muitas vezes as empresas querem monitoramento. Então, peguei aqui o exemplo de um lugar, um monitoramento de uma organização. como é que você vê que tem um resultado de gestão. Eu peguei de novo aqui o scorecard, está ali as quatro perspectivas, e coisas que tem que saber muito. como evoluiu o pessoal, quanto investiu de treinamento. Isso aqui é uma ideia, que a gente tirou com controles de COVID. Quantas certificações, qual foi o custo do Service Desk, como foram as operações, qual é o percentual de disponibilidade ao longo do tempo. Quem tem um mapa desses, gerencia qualquer empresa. Difícil é chegar nisso. Sem tentar nenhum... Do céu não cai. Definitivamente, do céu não cai. Mas, uma coisa interessante, que se você tem algum esforço, já fiz alguma coisa, eu perco isso? De jeito nenhum. O COBIT, aquele desenho das cinco dimensões ali, está por trás, ele praticamente cobre outras iniciativas para se posicionar e tirar proveito e vantagem. Então, se você trabalha com IT, ISO, sei lá o quê, CMM, PRINCE, TOGAF, tudo se usa. Não se perde absolutamente em nada. O problema é foco, né? Será que com todo esse esforço, você atende ou não a organização? Essa é a pergunta que você tem que responder. Principalmente porque, essas iniciativas que estão aí, com esses desenhos geométricos, elas muitas vezes se sobrepõem, né? E elas respondem muito do como as coisas devem ser feitas. Como? O que o COBIT se propõe a fazer, é ficar numa célula aqui, numa altura em que você consiga orientar aquela sequência de que processos executar e o que mexer nos processos, vai ao encontro de quase tudo que é esforço e iniciativa. Então, dá para misturar isso sem perder a... sem perder a... as consequências de tudo que você investiu, né? O que é interessante é o fato de que as melhores práticas todas, diferente do que muitas pessoas pensam, elas se integram. E o COBIT, nesse aspecto, é um tipo de framework que ajuda muito a dirigir a organização. Hoje em dia, mais que isso, usando aquele raciocínio que eu vinha lá atrás, te ajuda a implementar. Porque a abordagem de processos tira as pessoas daquele raciocínio meio reativo que começa a falar eu, meu, você, seu, para um modelo de gestão que fala nós. Isso é difícil se você não trabalha as pessoas. E aí, um raciocínio interessante que quando você usa um modelo de referência, você não tem que consumir aquilo do jeito como ele veio. Você adota, adapta e alinha. Então, a melhoria contínua faz parte desse modelo. Esse símbolo que está aí, inclusive, eu vou tocar no assunto dele daqui a pouquinho. Aliás, no próximo slide. É a forma como o COBIT propõe a implementação de um projeto. Então, você pode implementar com o framework que você precisar ou quiser, mas a ideia de melhoria contínua é, inclusive, você saber fazer isso dividindo seus esforços em três níveis. Fazer uma gestão de projeto ou de diversos projetos, por isso que isso aqui é chamado de gestão de programa. Fazer com que a empresa se habilite para mudar tudo no mesmo racional e, ao mesmo tempo, ver aquilo que dá para tirar de consciência para que você possa, a partir dos motivadores, descobrir o que você tem de esforço e lado bom e ruim em relação às necessidades, o que você quer fazer, como fazer, a parte de medições, descobrir se você chegou lá e, inclusive, fazer a melhoria contínua mantendo a organização alinhada com aquilo. Então, não tem projeto que a gente não faça que use esse raciocínio. Não tem como você sair do zero para a excelência e nem sempre o que você faz é bom o suficiente. Então, o modelo de melhoria vai muito ao encontro do que o pessoal que trabalha com governança precisa. Porque orienta para onde ir, diz onde estão as falhas e diz por que aquilo está sendo feito para atrelar a organização. Esse tipo de trabalho é um modelo, inclusive, que tem que criar um senso de urgência. Por isso que se trabalha com projetos. E esse senso de urgência está embutido dentro desse modelo, usando outras referências de modelos internacionais. Aqui eles usam o modelo de Cotter, que é uma pessoa que criou todo um modelo de gestão para facilitar a mudança. Então, é isso aí. O COVID começou a usar para avaliação um modelo chamado ISO 15504. Esse ISO 15504 foi desenvolvido nos anos 80 e foi sendo refinado para permitir que se saiba o quanto um processo tem condição de atuar e de fazer aquilo que precisa. O COVID não usava isso. E quem veio de alguma iniciativa do COVID-4, não há problema nenhum para a migração. foi feito para não criar um dente, para não criar um buraco. E esse modelo se chama modelo de avaliação de processo. Usando a 15504, ele traz algumas vantagens. Primeiro, suporta qualquer avaliação formal. O que é uma avaliação formal? É auditor sabendo o que está procurando. E, por exemplo, quem usa a 15504 há um bom tempo e fez com que todo mundo que está debaixo dela pense igual, é a TCU, Tribunal de Contas da União. O Banco Central. Então, tem um monte de instituições que usam isso e se você sabe qual é a língua de quem te avalia, qual é a meta, o metro de quem te avalia, fica mais fácil. Então, você, inclusive, está alinhado com algum padrão ISO, significa o seguinte, você faz o mínimo necessário para suportar aquela necessidade. É a visão da 15504. E ela está sustentando a forma como você avalia um processo. da nível de capacidade, diferente do que se fazia antes, onde se fazia uma espécie de um blend e se falava de maturidade, que às vezes até ofendia um pouco as pessoas. E com esses níveis de capacidade, você vai avaliando se existe processo, se há gestão, se ele está estabelecido. E é um modelo interessante que você vê a progressão totalmente alinhada com o esforço que você consegue. É um jeito de fazer. Porque, em vez de pensar só em ver como o processo está, você avalia o processo em três grandes contextos. Se ele é aplicável naquele momento, tanto é que o cascateamento leva a isso. Se essa capacitação pode levar a alguma melhoria para atender a organização. E é nessa situação que você avalia o processo. Você avalia, de uma certa forma, você está fazendo só um questionário, mas por trás disso, você tem uma visão ampla. Isso ajuda a você diminuir dores que as organizações têm mais ou menos assim. Chega na TI, TI é mal necessário, TI só gera custo. Será que a TI é vista como área de investimento? Será que é um habilitador de estratégia? Então, vocês querem ver como isso aqui varia de oportunidade para oportunidade? Como é visto na empresa de vocês? Eu coloquei aí completamente anônimo. Aqui é só para vocês verem como o mundo é difuso. Dificilmente você tem chance de transformar aquela que está no A em H. Tem um caminho da roça. Ok? Então, dependendo do lugar onde você está, o caminho da roça é você vai do A para o B, do B para o C, aí você vai para o D. O D você acha que vai resolver vira o E. Começam a falar que está tudo engessado. É ruim para caramba. Porque todo mundo que também trabalha com isso odeia controles. Controle em excesso ninguém gosta. Fica ruim mesmo. Então, é interessante que você vê que o modelo evolutivo da organização é que vai ajudar efetivamente a facilitar um projeto. Não tem milagre. Não cai do céu. Não brota. Não chega lá e fala nossa, fizemos uma maravilha. Isso só acontece quando você ganha na loteria. Então, eu vou terminar aqui e mostrar para vocês que é difuso. É sempre assim. Quer ver? Estou publicando para vocês. Está na manivela aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Mais lento do que eu pensava. Olha aí. Essa está tão dispersa que ele morou para compilar. Olha, para metade, né? Metade da turma está de A a D e metade da turma está de E a H. Então, podemos dizer que tem de tudo. Quem está em uma situação H é ótimo para montar um modelo de governança porque já toca na música da empresa. Quem está no A tem que mudar esse paradigma de parar-raio, né? Vai ter que trabalhar um pouco mais, vai ter que usar diversas iniciativas para conseguir convencer que nem tudo é tão ruim quanto parece, né? Então, nessas condições, você vê que há uma variação aqui sobre o tema que para cada um de vocês aí a importância é diferente. Não dá para ser igual para todo mundo, né? O ideal é que no final a gente responda coisas desse tipo, né? Eu vejo que quando se faz uma avaliação, inclusive, aquele cascateamento, perguntas que começam a serem feitas são pontos de dor. Eu tirei de dentro do material isso aqui. Só ficou de lado aí para parecer uma coisa meio Star Wars e dificultar a leitura, mas vamos lá. Pegar o terceiro aí, problema de terceirização. Tem gente que tem, tem gente que não tem. O quinto, limitações de inovação. Esse todo mundo tem. O penúltimo, recursos de TI suficiente. Ah, esse, meu amigo, se falar que tem, os caras acordam, né? O último, mudanças de negócio. Se trabalhar na área de telefonia, de comunicações, isso é um inferno. Os caras mudam tudo o tempo todo, totalmente insaciável, né? Então, dependendo da área que você trabalha, dependendo como você trabalha, dependendo do que você faz, você percebe que as situações são diferentes, então aquele cascateamento sai diferente também. A sequência de processos sai diferente. O que fazer primeiro tem que sair adequado a pra cada organização. Quando se vai fazer pesquisas com COVID, isso aqui eu tirei de dentro do site da ISACA, fizeram perguntas aí para um montão de CIOs o que eles acharam de usar o COVID. lógico que há um momento, uma inflexão muito boa e que você trabalhando com esse tipo de pergunta, avalie-se de uma forma bem interessante que essa ferramenta ajudou bastante gente. Então, esse assunto aqui é de 2014, não saiu nada novo de lá para cá, mas em 2014, 145 mil pessoas já tinham baixado coisas do COVID. Hoje deve ter sido na etapa pela casa do triplo. Benefícios, integração de TI com o negócio. Primeiro item aqui em cima, aqui em cima você pode ver que é a grande pegada, integração, nossa, pintei de azul, era para pintar de amarelo. Integração de TI com o negócio, gestão de risco, cobrir buraco, trazer visibilidade. Eu acho que fica difícil você trabalhar numa empresa que não dê valor para coisas ou iniciativas que tenham esse tipo de resultado. Então, saber o que fazer e colocar o COVID no meio do caminho vai ajudar você, sei lá, usando o Ballast Core Card para entender a governança corporativa, usar os padrões de boas práticas sem dispensar nada e nenhum esforço que tenha sido feito para montar um modelo de referência e orientar a organização o que fazer. A Isaka não é uma entidade parada, vive fazendo arte, e aí eles chamam essa arte de guias profissionais. Então, esse slide aqui ele é Demodê. Se você entrar no site da Isaka, esses guias profissionais, eles são compilados com bastante frequência. Então, sai COVID isso, COVID aquilo, e aí as pessoas conseguem, inclusive, mirar dentro daquele tipo de conhecimento que elas têm e como é que elas podem tirar mais proveito. Tem que partir de algum lugar, né? Eu acho que isso aí, o fato de saber que tem bastante não quer dizer que você consiga usar, tem que aprender a usar. então, eu queria saber de vocês como é que é o grau de conhecimento que vocês têm do assunto, para eu poder, inclusive, orientar. Vou disparar aqui essa sondagem. Então, eu fiz umas perguntas aí, espero que não sejam capriciosos, né? mas, se vocês fizeram algum tipo de curso, tirou certificação de alguma coisa, se fez o curso e não fez exame, por que que não fez? E se aprendeu, usou, nunca usou? Isso é interessante porque, às vezes, é bom, né? É bom nos outros, não em você, né? Então, aí mostra o quanto isso é aderente às pessoas, né? Se eu pegar as pesquisas de outras palestras desta aqui que eu tenha feito, nunca bate a mesma coisa. Isso aqui me surpreendeu por um fato. Vou publicar? me surpreendeu pelo fato de que tem uma quantidade em... o maior percentual de pessoas com curso de COVID-5 até hoje na sala. COVID-5 Foundation. Ok? É interessante. Então, tem um público aqui que já passou por algum tipo de exposição que eu abordei. Não é nada diferente do que eu posso ter falado aqui. Eu posso ter abordado com mais peso uma coisa ou outra, mas metade da turma aí sabe do que eu estou falando. O problema é se usou ou não. Daí metade da turma usou, metade nunca usou. Então, está meio coerente, né? E quem não fez o exame, né? Muitas vezes fez o curso ou fez o esforço por conta própria e ficou com medo, né? Normal. O ato de achar caro tem que estar aderente a se isso vai servir na tua vida ou não, né? Porque o caro é relativo. Se aquilo te faz dar um pulo na frente dos outros, começa a ser interessante. Eu acho que quando uma quantidade grande de pessoas tem o curso de fundamentos, tem que perguntar e aí, faço o que com isso, né? Evidentemente, o curso de fundamentos não te ensina a implementar. E quem fez um COVID-4, por exemplo, tem que fazer o COVID-5 porque fica longe. E outra coisa, são só dois dias, né? Não vai doer, né? Dois dias para quem nunca viu isso o conhecimento seria muito trabalhoso para você ficar procurando em cima de material as nuances, etc. É relativamente gratificante fazer o curso de fundamentos. Pelo menos, você sabe para que serve, o que é, o que é esse cascateamento. Mas, há aquela frustração, né? Naquele período, você não aprende a implementar. Para aprender a implementar ou aprender a avaliar, tem dois caminhos. o interessante é que esses caminhos passam por dois cursos que têm documentos completamente separados, o assunto é o mesmo, mas não dá para dizer que um, quem fez um, pegou experiência para o outro. A não ser pelo jeito de prova, porque um se ensina a implementar o que fazer, como olhar para a empresa, como montar um projeto, como estruturar esse projeto, como botar esse projeto para rodar, como fazer uma sequência adequada, como cobrar das pessoas, é o de implementação, e o outro que é o oposto, que é o cara que chega no balcão e vai ver como é que está a cozinha dos outros, né? Ou pode ser até para trabalho interno, para quem trabalha em governança, para fazer uma aferição de como as coisas estão. Então, para o auditor interno, o curso de acesso é bem interessante, porque, ou para quem quer fazer isso, né? Porque você sai avaliando o que já existe. Os dois ensinam a avaliar, mas o de acesso é para mostrar se o esforço foi bem feito. O de implementação é para implementar de fato. Então, em momentos separados, para quem já tem bastante experiência com empresas que já está no ponto em que dá-se valor para o negócio, ter uma pessoa que sabe avaliar se as coisas estão certas de fato é mais interessante até do que ter um cara que implementa. Agora, para quem está na tanga, começa a ter que aprender a implementar, senão não vai. a ideia por trás disso, tem dois caminhos, pelo menos por enquanto, tem dois cursos interessantes de três dias cada um e um deles você aprende a aplicar o COVID numa empresa. A ideia é terminar sabendo usar aquela roseta que eu mostrei e saber fazer a tal da cascata em que ligue as necessidades da organização com os esforços de iniciativa de TI. E o que o acesso é para aprender é avaliar a área de TI. Basicamente, é essa a diferença. Queria fazer uma outra pesquisa aqui rápida com vocês. De fato, aí é mais de cunho pessoal mesmo. Deixa eu abrir a sondagem aqui. para a carreira de vocês, esse tipo de assunto. Estou só digerindo o almoço ou isso aí é legal para a minha vida? Se eu tivesse esse tipo de coisa aí, eu faço a diferença? Eu, em curso de ITU, quem chega no Expert, por exemplo, eu consigo constatar que faz diferença na empresa. Faz mesmo. Agora, quando você está no emprego e isso não faz diferença, ninguém nasceu grudado. na hora que você sai ou procura algum outro tipo de posicionamento no mercado e você tem esse tipo de conhecimento, ele passa a ser adequado porque ele é um asset, um valor que você tem dentro do seu perfil. Isso ninguém tira de você. Evidente que isso pode ser usado para melhorar qualquer organização, mas por trás da organização, tem um profissional que tem competência de fazer isso. Então, eu vou mostrar para vocês agora o resultado disso. Agradeço, inclusive, porque estão participando legal aqui. Essa hora, às vezes, o cara volta para a apresentação e vai à escola a dente. E estou achando legal porque consegui, de alguma forma, trazer esse assunto para vocês de forma relevante. A média e alta deu praticamente todo mundo. E todo mundo aqui, três quartos, faria a diferença se soubesse trabalhar com isso. Bom, como é que a gente se propõe a fazer isso? Somos uma empresa de treinamento e isso, para nós, virou uma must, esse tipo de curso, aproveitando um tipo de esforço que a gente desenvolveu desde 2010 e usa bem, que é fazer curso EAD. ninguém que faz curso EAD com a gente e fica aqui nessa moça aí. Não dá. A teoria é na prática mesmo. Não sei se alguns de vocês já fizeram cursos com a gente, mas quando fazem EAD não tem moleza. O cara tem que participar, falar, escrever, dependendo do curso, faz trabalho em grupo, na sala. O que significa isso? Que esse negócio de contratar um curso, depois vai assistir o que os outros fizeram, nem é o que a gente gosta. A gente gosta das pessoas que participam. é diferente, bem diferente de você fazer, assistir um e-learning. O e-learning, quem tem que ser a mola propulsora é você. E às vezes, para compensar a falta de interlocutor, você tem toneladas de coisas para ler e a pessoa se perde no meio do caminho. Então, os nossos cursos não têm essa pegada. O nosso negócio é fazer com que as pessoas invistam bem o tempo delas. Então, se o curso tem muita densidade, a gente manda material antes para as pessoas, para que elas cheguem na hora e comecem a trabalhar desse jeito assim. São dos jeitos, né? Você começa do Brasil todo, inclusive a gente tirou esse slide de um curso de RCV, que tinha gente aí, sei lá, pouca gente, até de onde a gente está aqui em São Paulo. Deu um curso sua semana, essa semana, de Malc, não tinha ninguém de São Paulo, estava, 80% das pessoas estavam em Brasília. Então, não é o problema de onde as pessoas estão. Na realidade, se a conexão é decente, esse é o maior problema. Se a pessoa não fica no lugar, fica muito zoado, né? Porque a integração muitas vezes se dá assim, né? Uma dessa aqui que tinha umas 15 pessoas na sala, todo mundo fala, todo mundo está lá, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E é legal porque num curso presencial, um fala, os outros baixam a orelha. Aqui todo mundo fala e vê o que os outros acham, isso é interessante, como até a troca de experiência. Todo curso intermediário, inclusive, a gente cria uma comunidade para que as pessoas, inclusive, alavanquem sua carreira participando dentro do LinkedIn para isso. Mas isso é um benefício que a gente acredita que seja parte do nosso trabalho. Bom, essa forma de trabalhar virtual eu não vi paralelo aqui. A gente está desenvolvendo isso há um bom tempo e a ideia é que as pessoas participem de fato. Vocês estão vendo que essa conexão é bem robusta e a gente usa um outro software da Cisco que permite a interação de uma forma diferente. As pessoas não ficam só assistindo, elas participam de fato. Quando alguém passa nessa prova, muitas pessoas querem tirar um certificado. Então, para quem já fez fundamentos, esses exames são opcionais, evidentemente, isso faz relevância no assunto para a pessoa. A gente prepara a pessoa para passar, claro, mas não é o foco primário, não é coisa de concurseiro. A pessoa tem que sair, inclusive, convicta de que passa bem nas provas. Então, o de fundamentos tem essa pegada aqui quando ele termina, a gente ensina a pessoa, educa, tirando dúvidas, fazendo revisão, etc. e tal. E os intermediários têm uma prova diferente que é com consulta. Parme vocês. Então, tem cenários e consultas disponíveis. No material, você tem que usar para mostrar que sabe usar, inclusive. Então, o exame deve ser feito com consulta. Não dá nem para fazer sem. Não consigo imaginar fazer esse curso sem que as pessoas aprendam a manipular. Então, de fato, sai usando esse negócio. Exumo, a gente tem essas ofertas de cursos e evidentemente as pessoas querem saber quanto custa e eu, com a área comercial, trouxe essas informações para vocês. As informações são essas. Nossa, ficou claro demais na tela, né? Que absurdo. Mas eu vou escrever isso. É que eu estou olhando no Mac e quando eu li no PC dá para ler. Que cara mais discreto, né? Mas tudo bem. o Fundamentos a gente tem um noturno com preço especial acontecendo esse mês, um preço de férias. Esse de implementação e acesso, a gente está com um preço extremamente competitivo com qualidade no mercado e o que é interessante para nós, como é um modelo de formação, é que as pessoas saibam fazer a soma das coisas, né? Se você não tem ainda o Fundamentos, ele já é proposto aqui para que você alavanque com um curso intermediário. Então, você já entra com um raciocínio que a gente chama de formação, seja com o assessor ou seja com o de implementação. Tem um pacote também que envolve com certificados e eu não coloquei o preço das certificações aqui, que elas variam agora, por exemplo, variaram para baixo. Então, se eu tivesse com o slide da última apresentação estava mais caro. Está no momento adequado aí por causa que essas certificações são feitas em dólar, mas não é nada que mate, ela é proporcional e nós temos um preço para o Brasil melhor, inclusive, que outros países. Então, é interessante primeiro saber quanto custa um curso desse, que se faz diferença para você, se você não é um certificado, mas é um conhecimento que tenha um certificado se quiser. e nesse momento a pergunta nossa é se você quiser um contato personalizado, quiser deixar algum recado para a gente, eu coloquei aí um questionário porque o nome de vocês, o telefone eu tenho no cadastramento, mas se alguém quer alguma coisa em específico, a gente já salta e faz uma coisa mais personalizada, acho que fica mais adequado inclusive para a prestação de serviço. Então, a ideia aqui não é ser absolutamente invasivo de forma nenhuma, mas se vocês estão aqui e para quase todo mundo faz diferença esse tipo de conhecimento, é fazer uma avaliação sobre esse tipo de coisa na vida das pessoas acho que tem todo o contexto, né? E como vocês mesmos disseram que isso faz mesmo no emprego atual muita diferença se você fosse o cara. Então, é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês, espero que o tema tenha sido agradável para um início de tarde e quase um fim de semana e eu só tenho a agradecer e deixar aí aberto o chat, aberto esse questionário e fico aqui durante alguns momentos respondendo perguntas diretas do que eu passei e se tiver alguma coisa que eu possa responder eu endereço para todo mundo. Então, pisca aqui na minha tela o chat e pisca também as perguntas e respostas e se vocês escreverem alguma coisa lá eu passo a responder para vocês agora. Oba! Uma pergunta. Então, uma aqui. Obrigado. De nada. Então, espero ter sido o suficientemente interessante para que na tua vida possa ser um negócio legal dentro do contexto profissional. Eu gosto muito desse tipo de formação que as pessoas possam levar isso para suas carreiras e esse foi o objetivo inclusive dessa palestra. Alguma pergunta específica? Pessoal, aproveita. Eu assisti meu e-mail também, ninguém vai fugir. Então, eu só tenho a agradecer a presença de vocês. Ok? Então, muito obrigado a todos e uma boa tarde. uma boa tarde.